Olá, seja bem-vindo ao último episódio da nossa websérie CACD para Iniciantes. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje vou compartilhar cinco dicas para você que chegou agora e quer ser bem-sucedido no estudo para o concurso de admissão à carreira do diplomata. Nos episódios anteriores, nós exploramos aqui uma série de orientações que envolvem a realização desse concurso. Nós começamos lá no primeiro episódio, destacando um pouco do que é ser diplomata, conversando com o diplomata de carreira, tentando entender melhor as funções, o exercício do ofício. Ali nós tivemos a oportunidade de compartilhar também algumas experiências. Depois, nos episódios dois e três, nós tivemos a oportunidade de destrinchar juntos o edital, então entender exatamente como a prova é organizada, quais são as áreas do conhecimento ali exigidas, quanto pesa cada coisa, como são realizadas as várias fases do concurso. E no último episódio, no episódio número quatro, nós trouxemos para uma conversa aqui nossa professora Regina Araújo, que também falou um pouco sobre as estratégias de estudo do ponto de vista de forma e de conteúdo. E para resumir esse papo, então, agora cinco dicas do encerramento da nossa websérie. Em primeiro lugar, defina uma metodologia de estudo. E essa metodologia, como nós já abordamos aqui, ela pode ter diferentes características. De repente, separar o dia em blocos, definir metas específicas para cada período, dividir por disciplina, não importa o método que você adote, desde que ele seja um método que faz sentido para você. É muito importante que o estudo para um concurso como o CACD seja gradativo e feito ponto a ponto. É muito importante ater-se ao que é solicitado. E a segunda dica já vai justamente nessa direção, né? O estudo deve ser orientado pelo edital. Saber o que estudar, pessoal, é fundamental, já que o concurso envolve um universo de conhecimento que é equivalente a um oceano de possibilidades. Então, foco de estudos. E esse estudo, orientado pelo edital, é a nossa segunda dica. Terceira dica tem a ver com a realização de simulados. Simulados, testes com questões de provas anteriores. Isso tudo pode funcionar como um ótimo termômetro. Então, é muito importante que se dê atenção às questões que já foram trabalhadas nas provas anteriores, aquelas que têm sido recorrentemente abordadas, perceber as diferenças de um ano para outro, notar as eventuais, entre aspas, pegadinhas ou as particularidades de redação. Porque, como todo concurso, não basta dominar o conteúdo. Precisa estar muito familiarizado com a elaboração, com a estratégia de concepção da prova. Então, realização de provas anteriores, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Isso também inclui a familiarização com os tempos desse processo de respostas. As provas do CACD, como nós já discutimos anteriormente, elas, além de tudo, são longas, são cansativas. Elas exigem fisicamente dos candidatos, além da dimensão intelectual. Então, diante de tudo isso, como é uma prova que exige, não só intelectualmente, mas também requer um certo esforço, uma capacidade de resistência, sem dúvida nenhuma, a realização de testes, simulados, provas com questões inéditas, ajuda muito. A nossa quarta dica é sobre justamente a dita política do processo. Então, entender quais são os grupos, as bancas, as instituições que estão envolvidas com o concurso, refletir um pouco sobre continuidades e rupturas no processo de formulação da prova, até como uma maneira de se resguardar e se preparar em relação à antecipação de preferências, de agendas, que possam ser objeto de avaliação em um determinado momento. E a nossa quinta e última dica tem a ver com a diversificação dos instrumentos de aprendizagem. Hoje, muito mais do que apenas livros, manuais, artigos, enfim, existem várias outras possibilidades que podem ser muito úteis no processo de aprofundamento do conhecimento a respeito dos conteúdos que são exigidos no CACD. Então, até como uma forma de se parecer e de garantir que diferentes linguagens te ajudem a lembrar aquilo que é necessário, nós recomendamos que vocês acompanhem podcasts, que vocês acompanhem canais que produzem conteúdo de qualidade no YouTube, inclusive, documentários, filmes, tudo isso, sem dúvida, vai dar mais leveza ao processo e vai ajudar na consolidação do conteúdo. Então, é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa websérie CACD para iniciantes. Se você quer deixar algum questionamento, basta colocar aqui embaixo nos comentários. A gente acompanha e responde todo mundo. Também não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais. Estamos produzindo muito conteúdo e conteúdo de qualidade também no Instagram, por meio da nossa revista, no podcast, o Sapcast. Se você quer saber detalhes de todas as provas, disciplina por disciplina, lá tem uma série de episódios na primeira temporada. Espero vocês, até a próxima websérie. Tchau, tchau, pessoal.